Música Salve galera, tô com o Clash Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Dead God Land Galera, capítulo número 2 aí, beleza? Seja muito bem-vindo, jogão tá legal aí, gostei Primeira parte já tá aí no canal, tá galera? Vou deixar aí no comentário fixado o número 1 vídeo aí Deste jogo que tá gratuito na Play Store, pelo menos enquanto eu tô gravando Ele custa aí 33 reais, a versão Pro, tá? E disponibilizaram aí gratuitamente, hein galera? Beleza? Então vamos seguir aqui a missão, tá? Do caminho do sobrevivente aqui que pediu pra gente resgatar aí o soldado, tá? A gente não vai gastar energia, galera, ó, free, free power, energia livre, ó, meu amigo Para que você se sinta confortável na ilha, a energia para se locomover pelo mapa não será gasta Use o tempo a seu favor, né? Olhe ao redor corretamente, explore os locais ao máximo, abasteça-se de recursos para uso futuro, né? A promoção termina... Então você tem 8 horas aí, tá galera? Para poder tá farmando. Aproveita, né? É... Farmar aí à vontade aí. Vamos entrar aqui agora. Então, ó... 8 horas pra farm gratuito, hein mano? Que legal! Poderia ter feito uma live disso daqui, hein? 8 horas aí de farm gratuito sem gastar energia aí. Era uma live monstruosa, né? Cheguei! Terei que procurar toda a área. Ah, eu... Eu vou mudar aqui o nome do jogador. Vou colocar aí. Palete, 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 palete. Tá, tá tudo ok. Geral, eu acho que... Vou colocar aqui no alto de novo. Tá, galera, a câmera aqui. Ajuda mais jogos, parceiros. Tá tudo ok, eu acho aí então, né? Tá, vamos lá. Beleza? Vamos vir aqui que pediu os comandos. Eu coloquei ao contrário. Beleza? É... Deixa eu ver se a gente consegue passar por aqui sem chamar a atenção de inimigos aí, aparentemente, né? Opa! Caraca, mas tem inimigo pra todo lado, velho! Eu tô com uma faquinha ali, ó! Hehehe! Ó! Mata não? Agachada aí, ó! Caralho, vamos pegar esse recurso aqui, ó! Eu tenho que configurar os comandos ainda, né, velho? Tem um hipopótono, mas ele te deveu 4, hein? Bom! Onde que tá pedindo pra gente ir? Vamos seguir fazer a missão aqui primeiro, né, galera? Tem até um jacaré! Olha o jacaré, galera! Olha o jacaré! Tá pedindo pra gente ter um monte de inimigos ali, ó! Inseto gigante. Chegamos aí no final do mapa. Isso aqui é tudo fraquinho, tá? Esses... Vamos matar eles, né, galera? Tudo fraquinho isso aqui. Tá? Toma! Beleza! Ó o cadáver! Pá! É duas pancadas de data, tá, galera? Olha aí, então estamos... Pega! Tá? Pega! E agora? Onde que tá os inimigos, hein? Vamos abaixar aqui, ó! Opa! O inimigo! Atire pra matar, né, velho? Eita nóis, galera! Olha lá, olha lá, olha lá! Ô, pessoal! Vocês podem ficar sem maquiagem no Halloween, né? Olha lá! Eles estão ali, ó! Vamos... Vamos atirar pra ver. Olha lá! Pá! Pá! É, garoto! Fraquinho, hein, galera? Fraquinho! Pega! Vem! Vai ser na faca! Olha a faca! Não, não, não... Opa! Apareceu mais um aqui, galera! O terrorista de nível 6! Toma! 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 Brau! Excelente! Eu completei a missão do passe de batalha! Ou sério que na selva não são mais uma ameaça, né, galera? Eu vejo que você gosta de adiar as coisas pra depois! É bom! Volte! Tá! Olha aí, ó! Excelente! Pegamos... Não, não, não! Pega tudo! Ó, tem um zumbi vindo aqui pra cima da gente, ó! Tá? A mochilinha, infelizmente, ela não... Ela não vai... É uma soda! Cadra! É... Pega isso aqui e joga pra lá! Tá? Infelizmente, aí... Nossa mochilinha... Ela... Ela tem um limite! Vamos... Vamos sair logo! Depois a gente vem farmar as três e oito horas pra isso! Pra farmar aí a vontade, né, galera? É, garoto! Dá pra farmar uma horinha ali tranquila! Mas... De boas! Pera aí, eu tirei aqui a tela do jogo! Deixa eu gravar! Juntos são o nosso grupo! Pegaram a garrafa de água, tá? É... Premiação de... É... Recompensa de ar aí! Beleza! E agora, qual que é a fita? Vamos voltar pra casa, então? Tá? Vamos voltar pra casa, né, galera? Correr aí, ó! Não tá gastando nada! De graça! Caixa secreta! Pode haver... É... Dei uma olhada! Tá? Assistir aí! Tá, galera! Por que a gente... Vamos assistir já logo essa propaganda e ver o que... O que vai aparecer! Mas não veio propaganda nenhuma! Será que ele te ganhou, então? Equipamento! Melhor... Assistir! Caixa da sorte! Assista cinco vídeos e ganha um look box! Tá? De graça, né? Beleza! Casa da gruta, um abrigo... Vamos lá! Vamos entrar aqui, então! Tá, galera? Mano, o gráfico do jogo aí é bacana, tá? Beleza! O carregamento também não é demorado, vamos ver! Opa! Você copia aí, Ricky! Eu vi o mapa! Deve haver gruta cárcica em algum lugar perto de você! Nas profundezas da caverna pode haver um cachê marcado no mapa! Tente encontrá-lo, né, galera? Entendido! Vou tentar encontrá-lo! Outro registro! A entrada da caverna está bloqueada com pedras! Mas há um explosivo lá, né, galera? Em uma palavra você deve explodir! Apenas estique perto! Coloque fogo e corra para longe! Para não se machucar, né? Ok, entendi! Lembre-se! Quanto mais espaço livre na sua mochila, mais você pode trazer para casa! Né, galera? Olha isso daí! Então vamos guardar essas coisas aqui tudo! Tá chovendo pra dedé, ó! É... Postar tudo! Será que a gente vai precisar disso daqui, né, galera? Acredito eu! Tá, guarda isso! Guarda isso! Tá lutado! Mas dá para a gente guardar para colocar isso aqui na cozinha! Tá, né? Então a gente tem essa arma aqui também, acredito eu, que eu não vá estar utilizando mais! Vou guardar ela! Pera, não tem como tirar não! Não tem como tirar não, galera! Depois vamos ver como é que funciona isso, tá? Pensa! Isso aí, ó! Vamos lá! Bora, garoto! Bora, garoto! É para fora do mapa? Eu pensei que era aqui dentro que estava... Aqui, ó! Está base mesmo, tá? Você está me ouvindo? Cheguei, tá? Olha aí! Você está aí? Vamos lá! Acenda fogo nisso, né, galera? É! Fogo no pão! Eita! Eita, dois! Uau! É... Isso que chamo de uma explosão! Agora saia daqui! Antes que todo arquipélago esteja aqui! Desça até a gruta, né, galera? Eita, pega! Caiu uma pedra ali! É uma pedrinha em cima da cabeça! Uma pedrinha desse tamanhozinho assim caiu, ó! Não é quebrava! Isso aí é o meu selo! Isso aí é o meu selo! Sete! Estou na caverna! Está o homem de silencioso aqui, tá? Procure por um cachê nas profundezas da caverna, tá? É o mesmo joguinho, galera! Agora sim, ó! Nossa! Só que a versão que eu estava jogando... Era a versão... Tem duas versões na Play Store, né, galera? Essa daqui, como ela é a... Ó, tem umas decorações de Halloween, né? Ela tem a... Parece que essa... Essa daqui, ó! É bem mais detalhada, né? O cara fizeram dois jogos, mano! Que interessante! Tem mais uma coisa pra estar coletando no meio do caminho? Acredito que não, né? Eu lembro que tem uma passagem secreta aqui Pra gente poder estar... Será que é da hora? É isso daqui, ó! Pega! Eu posso estar deixando essas coisas aqui Depois eu pego Cadê lá? Ó! Parece que a coisa abre alguma espécie de porta secreta Resta encontrá-la, né, ó! Entendeu? Tem que colocar alguma coisinha ali Pra escolher por aqui primeiro, hein? Cadê lá? Aqui Vem aqui, ó! Pá! Ah, calma! Pega isso aí, tudo é, ó! Vasculhar! Qualquer coisa que eu vou inventar é vazio, né? Mas dá pra gente voltar aqui de novo, ó! Esse aqui Ó, os barulhinhos dos ratos! Ah! O que é esse povo aqui? Não, não, vamos... Vamos ver o que tem aqui primeiro, né, galera! Vasculha, 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 vasculha! Então, olha aí, pegamos um monte de coisas Inventário está lotado Cara, esse aqui, pelo que eu vi, a gente consegue bastante Tá, usa isso aqui Pegar o mais interessante aí, né, galera? Bom Tá lotado Esse aqui também Ó, pega, inventário está lotado Eita! Você copia Eu consegui encontrar sua reserva Ela estava na caverna, de fato, né, ó! Ótimo! Volte para casa Vamos discutir o próximo plano de ação, tá? Só que agora apareceu mais inimigos ali no meio do caminho Beleza, galera? O que eu vou fazer? Vou deixar essa água aqui, ó Essa água aqui também Vou voltar, né, pra pegar Beleza? Vou aqui Isso Cata Isso aqui também, pelo que eu vi Vai voltar, tá? Só que... Opa! Coloquei no modo automático sem querer Caraca! Deu um grito ali Tenebroso, hein, galera? Nossa! Pega tudo e inventário está lotado, mano! Isso aqui Troféu de caça Pele de animal Vou pegar isso daqui, galera Vamos colocar todas as coisas aqui no baú Tá, ó Por exemplo É... Isso aqui que é facinho de fazer Isso aqui é o quê? Taca de mesa É? Vou pegar essas coisinhas aqui Acredito Como é a nossa primeira Nosso primeiro contato Com essas coisinhas aqui, né, galera? A caixa já instalou Vamos colocar essas coisinhas pra cá Mas eu não sei como é que funciona Né? Agora vamos pra base Por isso a gente volta aqui Certo? Pra pegar ali mais coisinhas ali, ó Vamos ver qual que é as próximas missões aí, né, galera? Ó O outro viu a gente Apareceu outro zumbi ali, ó Beleza? As coisinhas aqui Tá? Por isso a gente volta Vamos guardar essas coisinhas lá Pelo que eu vi A gente precisa da mochilinha aí Mais daorinha, né, galera? Essa mochilinha aqui Muito pequenininha É? Vamos lá guardar Opa! Ei, Rick! Você copia? Eu encontrei o esconderijo na minha ilha Tem uma estação de controle E alguns drones O comando cuidou da sobrevivência E da conclusão da missão O drone está funcionando Agora temos olhos por toda a ilha Veja sua cabana E a entrada da gruta Cássica, né? Olha aí, ó Beleza? Você ainda está na gruta? Algo está acontecendo lá em cima Explosão atraiu visitantes Indesejados Tenha cuidado Será que a gente vai sair? Entendi Obrigado Vou ter cuidado Será que a gente consegue voltar aqui Pra pegar as coisas? Beleza? Deixei algumas coisas ali Eu queria voltar voltando Mas se a caverna resetar Não tem problema não Né? E isso que a gente veio Com o inventário vazio, né? Tem um monte de zumbi aqui Quer ver? Olha lá Merda! Cadáveres! Beleza? Olha o tanto Olha lá Eita, pega A arma quebrou Caraca, a arma quebrou Cadará Quebrou também Quebrou também Está tudo quebrado E agora, hein, cadará? E agora, hein, cadará? Espera aí Primeiro deixa eu ver aqui Como é que ele está Tem essa Ó, tem essa arma aqui, ó Usar Tá? É porque não dá pra Espera aí, espera aí, espera aí Deixa eu entrar aqui agora Vamos ver como é que tira Essas coisas do inventário Beleza? Ah, galera O negócio é o seguinte Ó, você tem que Deixa eu ver, ó Ué, porque agora foi? Eu dei dois piques e foi Aqui o inventário Não dá pra você trocar A arma, aparentemente Deixa eu colocar Essas coisas pra cá Galera, o inventário está lotado Aqui não tem mais espaço Não? É pequenininho, tá, galera? Aqui também é pequenininho, ó Vamos colocar, ó Essas coisas pra cá Beleza? Deixa eu ver se tem Aqui tem espaço Beleza? É pequenininho Deixa eu ver se agora eu consigo tirar a arma Ó lá, essa arma Não tô conseguindo Ai, tirei Ah, entendi, ó Ele ocupa espaço no inventário, tá? Caraca, que insano, hein, galera? Ele ocupa dois espaços, ó Tá? Caraca, que insano isso daí Beleza, galera? Nossa Tá, então vamos A arma já tá posicionada aqui Vamos pegar as curas Acho que não vai precisar por agora não Vamos fazer a eliminação deles aqui, ó Beleza Fezinho de cabra Dá conta do recado Certo? Eliminação realizada com sucesso Parece que eles foram os últimos, tá? E agora? Qual que é a missão? Bem, como foi? Me conte tudo, tá? Acabou sendo bastante fácil Beleza? É, Rick, você copia? Eu interceptei novamente o sinal da Erg Eles enviaram o esquadrão para a ilha Muito provavelmente para procurar aqueles dois Com quem você já lidou, né? O esquadrão está atualmente na selva Ok, eu vou descobrir isso, tá? Então a gente precisa estar indo lá na selva de novo, galera Então vamos ver Opa! Como fazer? Isso resolverá o problema com água fresca Já fiz tudo de acordo com as instruções Não há mais problemas com água Recomendo fortemente que você faça o mesmo, né, galera? Olha aí, ó Estamos presos aqui por muito tempo Então é melhor você cuidar de uma casa Use diferentes ferramentas e pancadas de trabalho para sobreviver Mas o coletor de água é o mais importante, né, galera? Então olha aí Deixa eu ver o que ele te ganhou aqui Olha lá As missões aqui Parceiro, o objetivo se acomode na ilha já foi Para casa é o castelo Tá bom E as missões... Pera aí, tem as missões aqui também, ó Encontro e esquadrão Vamos lá Obter milho Tem as missões secundárias, né, galera? Vamos ver aqui, ó Deixa eu pegar Onde que ele te colocou a cura? Será que essa arma aqui vai ser o suficiente, hein, galera? Agora, eu não vou levar... Vamos levar essas armas aqui, ó Eu uso isso daqui Perfeito Tatinho Não sei se vai servir para alguma coisa É... Aqui é para craftar Né? Olha aí, ó Itens aí que a gente pode estar craftando, tá? E as roupas Aqui no caso... Aqui o coletor de chuva Coletor de água Que a gente vai precisar, né, ó Vibra de batata doce Pode ser transformada em uma corda Um pedaço de pano, tá? Isso daqui Pedra Vibra de batata doce, galera A gente já viu ali como é que consegue, né? Vamos lá Vamos lá então Atrás, é... Cumprir o objetivo Deixa eu colocar isso Não! Eu... Caramba Eu estou acostumado a clicar duas vezes, galera É... Para aproveitar Eu cliquei duas vezes E encheu a vida, mano Gastei uma atadura ali agora Beleza? É... Já fica ligeiro Não clica duas vezes Se não usa, tá? Beleza? Tem que clicar e mandar para o inventário Eu estou acostumado já O esquema dos jogos aí, né, galera? Então tá Mochila do exército, hein? É... Quer mais espaço, né? Comprar preço, tá? 6 e 11 ali Não vou comprar nada não, né, galera? Por enquanto Tá? Olha aí como é que a gente consegue Vamos ver se o jogo aí Ele vai estar sendo divertido Por enquanto eu gostei E aí, galera? Está gostando do jogo? Deixe nos comentários aí A palavra selva Olha aí, ó Beleza? Vamos lá Pelo menos o jogo Ele está carregando Não a furtividade, né? Sorretariamente do inimigo Estou com o pé de cabra, mano Esse cara é doido Beleza? Vai enfrentar os inimigos Com o pé de cabra Tá ligado? Cheguei! Acabou! Tá? Algo mais aconteceu Enquanto você estava Chegando aqui Os terroristas da Erg Pegaram alguém E o colocaram em uma gaiola Eu não sei quem ele é Mas devemos resgatar Essa criatura infeliz Tá? Eu entendi Beleza, galera? Então vamos lá Vamos coletar Algumas coisinhas aqui Ó, galera Toda vez que eu estou confundindo Tem ali, ó A criatura Isso ali também Vamos 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 Modo deportivo, né? Deixa eu pegar Mais um pouquinho Pega ali Isso aqui é madeira Vai acabar Fechar É um inseto Gigante Isso aqui tem um zumbi Ele vai ver a gente A gente está bem de Ah, já viu já Ele vai ver os 5 Da hora ali, né? Toma Toma Perfeito Tem um carinha preso Aqui, ó Pega E as coisas lá na mina, né? Oxi Ajuda Estou aqui Me ajute Beleza? Avança Vai, galera Senhora, eu estou aqui Eu vou te salvar Eu preciso do meu inalador Por favor, ajude Eu estou sufocando Preciso inalar uma mistura especial Com frequência, tá? O inalador está na bolsa Ao lado da minha barraca Não estou tão longe daqui Eu estava fazendo pesquisa sobre Pesquisa quando foi atacada Pelos soldados Né, galera? Está nois Espera aí, ó Terroristas Apareceram Aí, garoto Telepidação realizada com sucesso Agora vamos Ó, está aqui Então os invasores Já atacaram a gente ali, né? Então, olha aí O inalador Vamos lá entregar Para a bonitinha Minhas roupas já estão quebrando Né, galera? Completo É... Observe, garota Minha nua Obrigado Você me salvou Né? Abra a gaiola Encontre a chave O soldado que me trancou Disse que ia verificar a caverna Não é longe Eu estive lá Fazendo medições Do conteúdo de oxigênio Na atmosfera dentro da caverna E perto da saída E os resultados São bem surpreendentes Mas ok Não importa, né? Vai lá O soldado deve ter a chave E como ele não voltou Eu acho que ele está em apuros Encontre-o, né? Eu ouço Eu obedeço Minha senhora Ah, entendi Vou pegar a chave Seus pensamentos Neste momento O que é isso? Quem é essa? Ok Vou salvar E depois vamos descobrir Tá bom, né? Beleza Vou passar aqui Batido, né, galera? Por esses zumbis É o rastreamento Toma Pá Perfeito Puxão Tem que ir na maciota Né, galera? Opa Chegando, hein? Aquela ali é um parasita? Beleza Ó lá Encontrei É por ali, ó Beleza Vamos levantar Eu não troquei o nome, não? Mas por que está Survivor ali? Acho que eu não salvei, né? Toma Toma E você também? Acho que essa arma aqui Tomara que ela dê pra gente Tem todo o objetivo, né? Arranca a cabeça da De abóbora Tá E é aqui a entrada, né? Olha aí, galera Conseguimos então aí o objetivo, né? E agora? E agora, mano? E agora, miau? Parece a caverna é que eu preciso Então vamos encontrar o pobre terrorista, né? Ô, coitado Tá, 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 dó dele A arma aqui é o suficiente Toma Você viu, foi? Tá vendo mais não, é? A panela? Dá pra gente usar essa panela, galera? De componente aí Mais inimigos ali, ó Ó, o soldado O soldado já foi de base Um, má sorte Quem fez isso com você? Uma pergunta retórica, né? Claro, cadáveres Fizeram isso, né? Tô logo um tapão no meio da pússica Então aí Vamos ver aí Vasculha, vasculha Vasculha, vasculha O que que temos aí? Nada? Aí, galera Encontramos a chave Isso daqui é o de pedir Não sei lá que tem esse Espere um pouco, senhora Vou te libertar agora, né? É isso O primeiro que tem por aqui O farmzinho é sempre constante Né, galera? Coisas Vou pegar tudo É... Usando Pega Parece que a coisa abre Alguma espécie de porta secreta Resta é encontrá-la A gente já encontrou Aeta, nóis E eu também sei Ficou com medo agora? Morre, meu Morre, meu Morre Morre Tá mortinho, tá? É... Pedra? Isso aqui é pedra, né? Não sei o que faço, né? Cadá lá Faz uma troca Beleza? Vamos vasculhar os paus aí A senhora que espere Ah, então a gente tem isso daqui O que eu vou fazer? Isso aqui que a gente consegue facilmente Né, galera? Água também Vamos tomar Tomar água Tá com sede Tá Pra cá Essas coisinhas que a gente encontra facilmente, cadra Tô armando, né? Eu vou deixar aqui Vou pegar só o essencial Tem mais um invento Opa! Olha só, cadra Usar Tá Usar Tá quebrando Não sei se eu deixo essas coisas Essa faquinha aqui Pelo que eu percebi também Facinho de conseguir Usar Vamos lá, galera Opa! Tem outra coisa aqui Essa pele Essa frigideira aqui Pra que que serve? Pode ser desmontada No banco de desmontada Disponível Sucata Tá Essas coisas aqui Se eu encontrei um zumbi facilmente ali Então não vai ser difícil de encontrar outro, né? Pelo menos é É É o que eu acho É Posso dar tudo Pega uma faquinha, galera Esse aqui Caneta Alumínio Tá Pega a faquinha, né, galera? Isso aqui é o que? Cacos de vidro É Que nem eu falei, né? Essas coisas aqui Isso aqui é comida, né? Tô precisando agora, não Mas fica Não, tá precisando É sede, né, que tá ali, ó Beleza, vambora Tava com sede sim, tá? Eu deixei a garrafa de água ali pra trás Não dá pra usar ali no Acho que é porque o inventário tava lotado, né? Precisa A queda da fina vazia Foi aqui porque tava no baú também, tá? Então aqui ele já encontrou o inimigo, né? Aquele que matou naquela hora E a roupa tá quebrando O que que é isso aqui? Sementes de milho Tá Tá, deixa aí Vambora Eu falei, né, galera? A maioria dessas coisas aqui a gente vai conseguir Ih, caramba A gente vai conseguir farmando? Então dá prioridade aí para os itens mais importantes Beleza? Olha daqui, ó Peguei Tem uma chave, hein? E agora? Agora vai? Você salvou minha fita? Agradeço por isso Ô, doida Ô, ô, não Cuidado com a carne dos mortos-vivos-sentantes Cadê? Caraca, galera Que eu não matei na missão toda Eu matei aqui E aí? É, pronto Rick É, não se preocupe, senhora A carne morta ficou ainda mais morta, né? Então tá aí A gente tem que selecionar alguma coisa Que a gente ganhou Tá, abrir Tá Com propaganda E abrir, tá? Vou abrir com propaganda para ver? Vamos ver Não aparece Avançar É, uau Você está certo Você tem uma habilidade fenomenal De mortificar toda a carne, né? Beleza, então É, devo dizer que eu fui trazida até aqui de carro Eu tinha uma pessoa ferida comigo Uma garota Seu nome é Agatha Fui deixada na selva E ela foi levada mais adiante para as florestas tropicais Acredito que ela precise de ajuda Né? É, deixe que eu te detenho É, te detenha, né? Vou pegar meu equipamento e roupas perto da barraca Embora você pareça gostar É, do olhar dos O olhar dos Do olhar dos meus seios? A direção do olhar, né? E o pulso acelerado indico isso Vou te agradecer com coisas materiais Que facilitem a vida neste lugar Prevejo que nos veremos novamente E mais de uma vez, né? Sim, ok, tudo bem Obrigado, senhora Seus pensamentos neste momento Droga É, ela percebeu que eu estava encarando Né, velho? Olha aí Tá bom? Minha toda doida Primeiras coisas Beleza Você copia? Bem, como foi? Me conte Quem foi? Quem estava salvando? Eu não sei Você não perguntou? O que aconteceu de fato? Tudo bem Vamos falar sobre isso mais tarde Parece que a Erg capturou a garota Agatha Precisamos nos apressar Aquela senhora na jaula Disse que viu a Agatha no carro Ela está machucada Ela foi levada para a floresta tropical Pelo menos agora sabemos Com certeza que a Erg Não são nossos inimigos Precisamos nos adiantar a eles Vá para as florestas tropicais Vou tentar descobrir quem é essa garota Os inimigos dos nossos inimigos São nossos amigos Boa sorte Né, galera? Então tá aí A gente tem mais uma missão Para poder estar fazendo aí agora Galera O vídeo está muito longo já Eu vou finalizando ele aqui, tá? Beleza? Para você que assistiu o vídeo Até o final aí, galera Comenta aí Mapa da ilha Tá? A frase aí Mapa da ilha Se você for o primeiro A comentar aí, tá, galera? Eu vou fixar o seu comentário no vídeo Olha só que legal Vou fixar o seu comentário no vídeo aí Entregar o coração E responder também, tá? Se você não for o primeiro Não tem problema Vou responder também E deixar um coração no vídeo Tá bom? É isso, galera Deixa o hype aí Não vai embora com o like não Tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau